Mas é gentil, vem, agora eu vou, vou, hoje a maqueta tá do lado, bota! E sempre com o gosto lotado, vem, vai me virar em neguês, muito calmo e abusado, vou lá te dar de mercejo, tento cair e arrumar os voceus! Vira de cima, irmão, não há semana, é rega de verão, bagulho, nada, agora não falta nada, vai me ficar com o gosto, a filha da pesada, mais ou menos, a pedido do chicão, bagulho é a vera, faz a rodinha no meio do baile, que se é passinho de favela, passinho abusando, papo de tamborzão da relíquia, É que nós é posturado, ela sabe que é, ela é uma delícia Beleza! E aí O que é isso? 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 O que é isso?